Música Deus abençoe, minha filha Música Ei, Dalva Ei, Madá, como é que tá? Tô aqui, meu filho, minha roupa Tô lá vendo como é que tem o sol O sol quente, graça, desses dias tudo de chuva E a mina em casa tem sujado roupa Tem sujado roupa Foi aonde? Eu fui comprar os carnais Eu vou te dar os lá de casa que é melhor Deixa eu falar uma coisa Tu já viu a novidade que chegou na revista de Josefa? Eu nunca lá vi Josefa, Josefa nem lá em casa precisa mais Já vem depois que o filho Entrou pra esses negócios de faculdade Prefeitura, se não falar mais com a minha Vem cá, deixa eu falar uma coisa pra tu A prefeitura é só 4 anos e a rua é minha Eu vou dizer o que? Eu vou discutir com o Judete, por quê? Deixa eu falar E agora só anda colorado com aquela outra Aqui de noite é vestido de crente, de tal, de short E aqui só falta mostrar a aranha Vi por trás que quase tomei um susto Eu vi Quando eu olhei pra cara eu digo Não é ela que tava no culto não, era ela Olha aqui menina, a roupa de Rafaela bosta pura Tá vendo? Meu Deus Mas não foi tu que não lavou de mim Não, foi ela que lavou minha filha Eu só botei no mato Meu marido, tô me escurrando com azonha aqui Pegue, bebe Café de açúcar Ah, mas tem um pouco de café no teu açúcar Que foi pra Juvaldo, tu sabe Que Juvaldo tem uns pobres, mas dentro de doença Não sabe nem fazer o café É, e de ensaio aqui já foi, viu? Eu vou indo Vai, depois eu vou lá no tua casa Caca o Deus Um Deus também, filha dos outros Essa mulher fala da vida de Deus e o mundo Eu quero meia com tu perdida Tu presta nada Oh, mas graças a Deus que eu te vi Oh, minha filha Como é que tu tava? Não abraça não que eu tô com essa virose Ah, meu, isso foi mesmo Dona alho, tem limão e bota mel dentro Eu não tô alergia ao mel Não gosta não, bota açúcar Daquele mascavo Deixa eu te falar uma coisa Tu tem feito o que pra Madalena? Meu? Tava ali, te escolhamos Dizem que não compra mais na tua revista Que a senhora vende na porta Antes de entregar o produto Já tá na porta cobrando Aquela mulher não presta não Aquela mulher não vai levar Menina, tu acredita que eu tava indo agora Eu defendi Eu disse não, ela não Quando ela me vende Ela divide certinho na promissória Tu vê como é que me desconta, né? Ela faz as coisas tudo direito E ela caiu dentro Minha filha caiu dentro Dizendo que tu antes de entregar o produto Já tá cobrando e batendo Olha, menina, não sei não Bora comigo até ali na porta Ela nunca prestou, menina Essa mulher nunca prestou Mas eu não vou vender mais ela não Não venda não Se você vender É porque você não me escuta Oi, tonta, tonta Essa menina tem que tomar um chá Esse chá é bom todo Graças a Deus que eu te achei Ela tá indo pra onde? Olha, tu tá indo ali Eu tava ali, cacei com o Mago Vou levar ali pra tomar um café Como é que tu tá? Tá com a virose braba ela Vou me mostrar o seu corpo Vou deixar um abraço Deixa eu te falar uma coisa Tava falando a ela ali agora Eu não vim pra ir buscar o feijão Não falou o feijão Comade Ô, minha filha E aí, quer dar revista? Tá aqui, meu marco, tá trotada Não, moleque Eu não vou dar pra você não É da ela Eu não quero comprar o feijão Ela tá aqui, Rafa Ó, Rafa, gente boa toda Eu gosto, viu? Ela é Isso aí é cristã toda Isso é Espera aí, moleque Eu quero ver uma panela Não, eu não tô indo já Mulher, pelo amor de Deus Eu preciso de uma travessa de lozena Eu não te falei que eu gosto da família Vai cair essa semana, rapaz Olha esses copos baratinhos Olha Doze por nove, noventa e nove Oi, rampa É ótimo, é ótimo Mulher, deixa eu ver a revista Não tem nada não, mulher Eu tenho que passar Porque eu tô abafado com a foja Eu tô abafado com a foja Depois eu tô... É que ela tá doente Eu tô meio aduentada Vai, comadinho Eu tô da hora Vem cá, não é? Não É, leva esse daqui mesmo É, deixa eu levar Leva esse daqui Você já ouviu Vai Viu, outro dia eu passo aí Tá bom Obrigado Eu tava com teu nome Cortando, vestindo e costurando Como é que é, mulher Caiu, falou que tu viste vestido de noite Essa possibilidade toda Quando é de tarde tu tá com short curto Quando é de noite tu tá com short curto Andando de manhã Antes que desdagar em teu marido Ela pode ficar sabendo Eu caí nela Que não ficou nome Falei com ela aqui pra não dar uma briga Ah, comigo Isso não cola Isso não cola Minha obra é conta Mas olha que o meu Deus Tá no meu coração Tu também não precisa falar nada não Pra não dar Que tu sabe que tem esse negócio De doze Ela vai pra delegacia Se não fosse você, eu ia lá Se não fosse você, eu ia lá Eu tô indo pra casa Tá bom então Viu, pra ficar com Deus Não precisa fazer conversa não Tá bom então Tu tá indo pra onde? I não pra onde? Você tá de casa oito horas, rapaz Isso é hora? E pra que tá me gritando no meio da rua? E não tem fila não no mercado Eu não tenho fila não E eu não pago não Bora pra casa Deixa de conversa Eu me prestei pelo rapaz Palhaçada Tchau 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 Tchau